O Governo de Moçambique aprovou em 2016 a Estratégia Nacional da Inclusão Financeira 2016-2022, que estabelece uma abordagem estruturada para a concepção de políticas e ações, visando contribuir para a construção de uma sociedade financeiramente incluída em Moçambique. Para a implementação do Plano de Ações, dentre várias atividades, fez-se o levantamento dos pontos de acesso aos serviços financeiros, usando a tecnologia de mapeamento do Sistema de Informação Geográfica, disponibilizada pelo Programa de Desenvolvimento Espacial do Ministério dos Transportes e Comunicações. Esta plataforma vai permitir a monitoria de metas específicas de inclusão financeira, previamente definidas, assim como servir de uma ferramenta analítica para o planeamento e definição de ações prioritárias para a inclusão financeira. No tocante à tomada de decisões de política, esta ferramenta representa uma mais-valia pela capacidade de análise combinada dos dados dos pontos de acesso aos serviços financeiros, com outros dados sobre as potencialidades socioeconômicas do país existentes na plataforma e providenciadas pelos outros setores, resultando, assim, na melhoria da formulação e monitoria de políticas, quer públicas, quer privadas, para a expansão dos serviços financeiros para as zonas rurais. O mapeamento permite apresentar, numa mesma base de dados, georreferenciada e representada de forma gráfica e responsiva, todos os pontos de acesso aos serviços financeiros, desde agências bancárias, instituições de moeda eletrónica, agências de cooperativas de crédito, terminais de pagamento, ATM e POS. Um mapa diz mais do que mil palavras. No passado, o normal era usar-se mapas impressos. Com o mundo digital, há necessidade de nós termos a informação atualizada. E a nossa plataforma permite que os diferentes setores que produzem a informação possam atualizá-la e disponibilizá-la em tempo real e isso permitir que os diferentes utilizadores tenham a informação real, em tempo real, para a tomada de decisões. Com a informação sobre a representatividade geográfica das instituições financeiras, podemos saber em que sítio é que nós estamos representados e como. E saber até que ponto a estratégia de inclusão financeira, de fato, está a ser implementada e está a ter sucesso e adesão. A nossa plataforma permite sobrepor vários mapas que já estão lá feitos. Por exemplo, queremos saber qual é o local ótimo para nós instalarmos um ponto de acesso financeiro. Precisamos de um mapa de população, que nos mostre onde está a população. Precisamos de um mapa de estradas. Se calhar precisamos de saber se tem um ponto de telefonia móvel, que é importante para as transações. Então, nós podemos sobrepor esses diferentes mapas e facilmente, criando modelos, vão nos permitir saber qual é o lugar ótimo, portanto, para nós instalarmos isso. Essa informação é muito importante para a instituição definir a sua estratégia de atividade, definir a sua política de crédito, por exemplo, onde é que eu devo colocar os meus produtos de crédito. Se alguns fará mais sentido num distrito, se eu quero investir no setor agrícola, eu tenho que saber onde é que está no meu país os maiores potenciais agrícolas, quais são as culturas com mais rendimento. Se eu quiser fazer oportunidades de crédito ao consumo, também tenho que saber onde é que são as pessoas que, de fato, têm maiores oportunidades de emprego, têm maior capacidade de poupança. Também definir, em termos da minha presença geográfica como instituição de crédito, se eu devo colocar uma agência bancária, um balcão, ou se devo colocar um agente bancário, ou se devo colocar uma ATM apenas. Portanto, esta informação de georreferenciação permite definir esta estratégia. Que produtos e serviços eu devo colocar naquela região? Moçambique é muito diverso. Não quer dizer que os produtos e serviços que eu coloco na cidade de Maputo sejam ajustados a alguém que vive numa localidade, no Miasa. Pode ser diferente. Então, esta informação permite-me também providenciar produtos e serviços diferenciados consoante aquilo que, de fato, são as necessidades das populações em face desta informação que eu vou ter. Portanto, a georreferenciação vai permitir melhores decisões de investimento e de estratégia de atividade das instituições de crédito. Os dados de pontos de acesso aos serviços financeiros mapeados podem ser usados em diferentes cenários. Para aceder à Rede Nacional de Sistema de Informação Geográfica, Nós acedemos via web a partir do endereço mos.gis.gov.mz Onde lá podemos, logo na página inicial, encontrarmos aplicações de acesso público. Uma das aplicações é o ponto de acesso financeiro. Onde lá nós podemos encontrar a informação dos pontos de acesso financeiro. Podemos encontrar também a informação de educação, informação de diversos setores. Essa informação nós podemos sobrepor juntando com outro tipo de informação. Se formos a ver no mapa, nós conseguimos ver o padrão de distribuição daquilo que são as estradas ao longo do país. Combinando a informação das agências bancárias com outro tipo de informação, caso da população, nós podemos ver o padrão de distribuição daquilo que é a população. Olhar também o padrão de distribuição dos pontos de acesso financeiro. Neste caso, das agências bancárias. Dou o exemplo aqui das agências bancárias, mas podemos adicionar outros pontos de acesso financeiro, como podemos ver. Dou aqui o exemplo dos ATMs. Podemos verificar qual é o padrão de distribuição dos ATMs ao longo do país. e podemos combinar isso com o padrão também de distribuição da população. Este é o tipo de informação que o utilizador ou o público em geral pode ter acesso para fazer os seus próprios cruzamentos. E depois de cruzarmos estes dados, podemos partilhar esta informação via e-mail, podemos partilhar entre os colaboradores dentro da rede e imprimir. Esta plataforma é de acesso público e gratuito.